Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer esse tapete de decoração infantil. É um tapete que já existe e não é da minha criação. Os créditos vão para a criadora. Só estou reproduzindo para atender aos pedidos. Se gostou, deixe um joinha e se inscreva no canal. Assim, você receberá os vídeos futuros. Vamos agora à lista de materiais. Para eu fazer esse tapete infantil, eu vou utilizar sobras do fio barroco. Todos eles na mesma espessura, seis. Porque se eu usar um mais fino ou mais grosso, vai mudar a espessura do ponto. Então, você teria que fazer mais correntinhas. Então, você pega todos os fios coloridos que você tem e vai utilizando. E também agulha para crochê da círculo, 4.5 milímetros e 4.0 milímetros. Agulha para tapeceiro e a tesoura. Com agulha 4.5 milímetros, nós vamos iniciar o trabalho. Fazendo 30 correntinhas. 30 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma para eu poder virar. E entro na segunda correntinha. Fazendo uma carreira de pontos baixos. Olha, um ponto baixo para cada correntinha da base. Olha, eu fiz a primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou trocar a agulha para 4 milímetros. Porque se eu continuar com a 4.5, a tendência é de abrir. Porque a correntinha fica muito justa. Então, eu vou trocar a agulha. Vou fazer uma correntinha para eu poder virar o trabalho. E entro, olha, já na primeira correntinha. E continuo pontos baixos. Olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Até o final da carreira. Tinho que é o último ponto com outra cor. Porque eu vou fazer uma nervura com outra cor. Então, eu fecho com a cor que eu vou continuar. Faço uma correntinha. Viro o trabalho. E sigo, olha, pontos baixos. Vocês perceberam, olha, que eu não cortei esse fio verde. Porque eu vou fazer só uma carreira com esse marrom. Então, eu sigo a carreira de pontos baixos. Olha, chegando no final da carreira, eu já corto esse fio marrom. E encerro. Agora, olha, o fio verde que estava aqui à espera. Olha, eu vou retomar ele. Olha, eu entro aqui nesse pontinho. Faço uma correntinha. E inicio outra carreira. Com esse verde. É interessante você ir contando, porque sempre você tem que estar com 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer, olha, a carreira de ida e volta com esse verde. Olha, finalizei a carreira. Como eu vou trocar novamente a cor, então, eu fecho com a cor que eu vou continuar. Faço uma correntinha. Viro o trabalho. E faço uma carreira com essa cor marrom. Finalizei a carreira do marrom, olha, e cortei o fio. Aí, eu retomo novamente o fio verde. Faço uma correntinha. E sigo duas carreiras de pontos baixos com esse verde. Já fiz as duas carreiras com o verde. E vou encerrar, olha, com o marrom. Porque agora, nós vamos contornar com essa cor. Faço uma correntinha. Viro o trabalho, olha, eu cortei o fio verde. E agora, eu venho, olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Nessa lateral. Chegando no último ponto, e aí, então, eu vou virar pra esse lado. Então, eu faço mais um ponto no mesmo lugar. E venho... Contornando, olha. Desse lado. Aproveita, venho escondendo essas pontinhas do fio que nós cortamos. Pra já dar um acabamento no fiozinho. Olha, chegando aqui no canto, você faz dois no mesmo lugar. E sobe essa outra lateral. Só até aqui, olha. Contornei todo o formato aqui, olha, do lápis. E menos nessa parte superior, que aqui nós vamos fazer a ponta do lápis. Então, olha, eu vou encerrar a carreira com o fio cru. E aqui, nós vamos fazer pontinhos baixos nessa cor. Deixa eu fazer uma correntinha. E agora, eu sigo. Até chegar aqui no último ponto. Olha, eu fiz nove pontos baixos aqui. Então, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E vamos pontos baixos até o final. Cheguei no final da carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e continuo. Nós vamos fazer quatro carreiras com essa cor. Fiz quatro carreiras, olha, você viu que ele deu uma diminuída nas laterais. Agora, eu fecho, olha, com o verde. Faço a correntinha. Viro o trabalho, sempre pulo o primeiro. E vamos até o final, sempre diminuindo um ponto no início da carreira. Uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro. Pra fazer a gente, pra nós fazermos a ponta do lápis, olha. Uma correntinha, viro o trabalho. E aqui eu finalizo, olha. Eu sempre deixo uma pontinha um pouco mais comprida na hora de cortar, porque agora nós vamos colocar na agulha de tapeçaria, pra gente encerrar, aí tira essas imperfeição. Então, vamos lá. Coloquei o fiozinho numa agulha. E eu venho, olha, contornando. Pra dar um acabamento na lateral aqui da ponta do lápis, olha. Não puxa muito pra ele ficar certinho lá a ponta. E aqui a gente encerra. Aí eu passo pela trama do crochê e vamos fazer do outro lado. Isso, olha. Aí ficou a pontinha do lápis. E vou fazer isso, a mesma coisa com esse cru, tá? Então, aqui eu posso arrematar esse fio. Olha, chegando aqui, eu abro o fio ao meio. Coloco na agulha. Pego um fiozinho e aí eu dou um nozinho pra eu cortar esse fio. Olha, um nozinho bem firme, bem apertadinho. Aí a gente pode encerrar. Olha, tá bem arrematadinho. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esses outros fiozinhos que ficaram aqui, olha. Olha, o primeiro lápis ficou pronto. Agora eu vou fazer vários e tudo igual. Só vou mudando as cores, porque eu vou aproveitar todas as sobras do fio barroco. E volto pra vocês ensinando a fazer a união, tá? Olha, eu já fiz essa outra cor também e contornei em bege. Agora você pega um fiozinho, olha. Uma das cores do contorno. Tanto faz se é o bege ou é esse marrom mais forte. Aí eu conto, olha. Do cantinho, cinco pontos e marco. E coloco o fio, olha, nesse outro, bem aqui no cantinho. E nós vamos costurar pegando, olha, aqui atrás, tá vendo? Esse pontinho aqui. Então, nós vamos costurar, eu só vou mostrar aqui pra vocês, que depois nós vamos costurar do lado avesso, que vai ficar mais fácil. Olha, aqui. Aí eu venho, olha, desse outro lado. Vou fazer a mesma coisa, olha. Aí eu vou pegar... Aqui atrás. Aí eu venho desse lado, olha, eu pego esse pontinho e mais o próximo. Desse lado. Deixa eu mostrar pro lado direito como é que ele vai ficar, olha. Deixa eu tirar esse marcador. Tá vendo, olha? As correntinhas vão se unir, tá vendo? Dessa maneira, olha. Que não vai perceber a costura e nem vou comprometer, olha, a correntinha. Porque eu vou costurar do lado avesso. E vou até finalizar esse lápis, olha. Esse que ficou a ponta. Então, ele vai finalizar aqui, olha. E essa pontinha vai ficar sobrando. Então, eu vou virar, olha, vamos lá do avesso, que fica mais fácil pra você costurar. Sempre pega o pontinho que você finalizou com o próximo. Pontinho que finalizou e o próximo. Olha, finalizei a costura até onde inicia, olha, essa parte cru do lápis, tá? Agora, eu vou arrematar esse fiozinho e do lado direito, olha, fica perfeito, tá vendo? Então, eu vou fazer vários lápis bem colorido e a gente vai unindo da mesma maneira, olha. Sempre agora você vai unir o próximo, você já deixa cinco pontinhos aqui e vai iniciando. Então, ele vai ficando assim meio que diagonal. Então, eu vou fazer mais lápis e volto mostrar pra vocês o andamento da peça, ok? Bem, pessoal, fiz vários lápis, olha, bem colorido. E você pode fazer a montagem do jeito que eu fiz, mas pode fazer a montagem também reta, de várias maneiras, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia e até o nosso próximo vídeo.